O desafio do vídeo é ser a Yu-Gi-Oh! Forbida e Membros legendado em PT-BR, usando apenas cartas monstros tartarugas. Cartas do tipo armadilhas, equipamentos, cartas destrutivas, magia de campos, foram liberadas para usar durante o modo campanha. Coloquei aí o nome do jogador e fui aí em direção à história do jogo, até a loja de cartas. Dá aquela olhada no deck para ver se eu tinha a carta destrutiva, hijack. Quando vi a carta destrutiva e um equipamento aí para tartarugas, eu voltei para o início do jogo e fui em direção aí ao Free Duelo. Lembrando que nós temos só Duel Master K no Free Duelo. Eu fui duelar com Duel Master K. Uma eternidade depois... Batalhei 285 partidos quando Duel Master K. Juntei com ele um montão de estrelas que deu para comprar aí muitas tartarugas. Ganhei dele também muitas cartas de equipamentos e cartas armadilhas e cartas mágicas. E já estava prontinho aí para o primeiro adversário do jogo. O Saimuran já estava ali levantando a carta de transformação de campo a Umi para mudar o campo para água e dar força para as minhas tartarugas. Ele me atacou ali com o Legu, um inseto bem fraquinho. Peguei a tartaruga Guaxini, fui para cima do inseto dele e quebrei o inseto dele ali com a tartaruga Guaxini. Ele veio na defesa. Em seguida, levantei um punhado de cartas. Joguei fora ali e ataquei a carta dele com a tartaruga Guaxini e quebrei o inseto dele. Ele virou novamente a carta ali para se defender. Levantei duas cartas ali, fiz o casco, enfiei o casco ali na tartaruga Pássaro e ataquei ele com a Guaxini. Quebrei a carta dele e dei dano nele com a tartaruga Pássaro. Joguei outro tartaruga Guaxini e destruí ele em um guerreiro fraquinho dele. Dei dano nele com o pássaro Tartaruga e também com a tartaruga Guaxini. Ele virou a carta ali e foi se defender. Ataquei ele com o Pássaro e finalizei. E já fui ali rapidinho encarar a teia. A mão não ajudou muito, tive que levantar algumas cartas e jogar fora. Abri espaço para as cartas monstros. Ela me atacou com a toupeira mecânica. Levantei o monstro tartaruga, ataquei ali a toupeira dela, quebrei a toupeira da teia. Até já virou a carta ali, já para se defender levantei mais algumas cartas. Joguei fora, não estava me ajudando muito. Quebrei a planta negra dela. Ela virou novamente a carta ali para se defender. Peguei o passo tartaruga, joguei ele no campo, destruí o legume dela com o monstro tartaruga. Dei dano nela com o pássaro tartaruga. Ela virou a carta dela novamente ali. Levantei a tartaruga ali, tigre. Enfiei ele na lua mística. Quebrei o limbo dela. Dei aquele dano nela com o pássaro tartaruga e também com o monstro tartaruga. Ela virou novamente a carta ali para a defesa. Peguei a 30, joguei a 30 no campo. Destruí o legume dela com o monstro tartaruga. Dei dano nela com o pássaro tartaruga. E finalizei com a tartaruga tigre. Agora era encarar ali o aldeão primeiro. Já fui levantando a guaxinia, enfiando nela o canhão. E joguei ela no campo em modo de defesa para me defender ali. Ele virou também a carta. Passei o campo para a água ali para dar força para a guaxinia e destruir o caribu dele. Ele virou a carta novamente ali. Coloquei o monstro tartaruga no campo. Destruí o inseto fraco dele. Dei dano nela com a tartaruga guaxinia. Ele foi se defender novamente. Ataquei ele com outro monstro tartaruga. Dei dano com a guaxinia e também com outro monstro tartaruga. Ele virou a carta ali em modo de defesa. Coloquei a catapulta ali no campo. Ataquei e destruí a carta dele. Dei dano nela com o gaxinia e com o monstro tartaruga. E também com a catapulta. E finalizei o aldeão 2. Agora era encarar o menino da sarda. Já fui pegando a tartaruga gigante. Jogando ela no campo ali em modo de defesa. Peguei uma carta armadilha ali. Coloquei ela no campo e destruí a ovelha dele. Ele virou novamente a carta ali para modo de defesa. Peguei a tartaruga tigre. Joguei ela no campo. Destruí o guerreiro dele ali. Com a tartaruga gigante. Dei dano nele com a tartaruga tigre. Peguei a guaxinia. Joguei a guaxinia no campo. Destruí ali a carta dele. Dei dano nele ali com a minha tartaruga tigre. E também com a guaxinia. Ele veio para cima da tartaruga ali. Guaxinia ficou na minha armadilha. Peguei ali o monstro tartaruga. Joguei no campo. Dei dano nele com o monstro tartaruga. Com a tigre. Também com a gigante. E em seguida ali ele me atacou ali com a máquina. E destruiu a minha tartaruga. Passei a hijack nele. Dei dano nele com a gigante. E finalizei. Agora o velhinho simpático. O senhorzinho. O aldeão 3. Já fui colocando uma carta armadilha ali. Para proteger ele. Me atacou. E ficou na linha invisível. Dei aquela olhada da minha mão. Ele resolve jogar umas cartas fora. Passar o campo para a água. Para fortalecer minhas tartaruguinhas. Ele veio ali com a fada. E me atacou ali. Me deu um dano. Coloquei outra carta armadilha. Ele fez a fusão da feiticeira. Veio para cima ali do meu campo. E perdeu na linha invisível. A minha mão não estava ajudando. Não estava vindo monstro. Tive que descartar algumas cartas ali. Para abrir espaço ali. Para os monstros. Ele me pegou o ovo. E me atacou com o ovo. Peguei o casco. Enfiei no pássaro tartaruga. Deixei ele forte. E quebrei o ovo dele. Ele virou a carta ali. Para se defender. Olhei. Ele estava com a tartaruga 30 na mão. Quebrei o tubarão dele com a 30. Dei dano nele ali com o pássaro tartaruga. Ele virou a carta dele para defesa. Peguei outra carta armadilha. E a carta dele finalizei com o pássaro tartaruga. Joe e o Jono. Já estava ali com o Joe. E o primeiro. Ele é bem fácil. Já joguei aquele tanto de carta fora ali. Ele fez o Shione muito doido ali. Me atacou forte. Já está vendo a viola em caco. Dei bobeira ali. O Joe. E ele pode fazer fusões. Acabei ali desperdiçando a minha carta também. Transformação de campo com a fusão estranha. Ele me atacou forte ali. O Joe estava querendo levar a vitória. Mas de repente já estava ali com uma tartaruga. A trinta na mão. Colocando ela em modo de defesa. Ele destruiu ela com o Shione. Me atacou ali com o Speck. E também com a planta negra. Agora sim. Estava ali com a tartaruga gigante na mão. A tartaruga gigante ali. Vai com o canhão. Coloquei o canhão na tartaruga gigante. Passei ali para outro ar. Se ganhei do Shione. Quebrei o Shione dele. Ele fez ali uma roxinha. Colocou ela ali em modo de defesa. Veio aquela olhada na guaxinife. Enfiei nela a lua mística ali. Joguei a tartaruguinha no campo. Destruí ali a roxinha dele. E também a planta negra. Ele virou a carta ali. Já para se defender. Agora sim. A partir de estar o meu irmão. Equipei ali a guaxinife. Destruí a carta dele. Dei dando ele com a guaxinife. Também com a tartaruga gigante. Ele virou a carta ali. Novamente. Aí sim. Passei o campo para a água. Fortaleci meus bichinhos. Ataquei ele com a guaxinife. Destruí a carta dele. Dei dando ele com a outra guaxinife. Também com a tartaruga gigante. Ele se defendeu. Peguei o canhão. Enfiei na tartaruga gigante. Destruí a planta negra. Dei com a guaxinife. E finalizei ele com a tartaruga gigante. Agora encarar o seto. O primeiro seto. O seto do início. Já fui levantando aquele punhado de carta para jogar fora. Não estava me ajudando em nada. Usei o buraco ali. Mas não adiantou nada. Não tinha carta no campo. O buraco não serviu para nada. Ele fez o Mizaruzama. Um peixinho ali. Me atacou com o peixe. Dei um olhado na minha mão. E resolvi levantar mais um buraco. Usei outro buraco. Era o que dava para fazer. Era usar o buraco. Joguei as cartas dele fora ali. O peixinho dele fora. Ele veio de carta mágica. Eu levantei a tartaruga tigre. Enfiei nela a lua ali. Deixei ela mais forte. Ataquei ele. Deu um dano nele legal ali. E com a tartaruga tigre. Ele virou a carta dele ali para se defender. Coloquei a linha invisível no campo. Destruí o controlador climático dele. Ele veio ali com o gênio para cima ali da minha carta. E ficou na minha armadilha. Coloquei outra carta armadilha ali para me proteger. Minha carta era nível baixo. E o seto pode ali colocar cartas de nível mais alto. Destruí ali um inseto dele. Ele veio novamente ali com a carta virada para se defender. Peguei dois canhão. Enfiei na tartaruga gigante. Deixei ela poderosa. Destruí o golfinho dele. Dei dano nele ali com a tartaruga gigante. Ele virou a carta dele ali para a mó defesa. Passei a raiz de acne. Dei dano nele com a tartaruga gigante. E também com a tigre. E finalizei. E já fui ali rapidinho também avançar na história. Passar aí pelos conflitos no palácio. E encarar o Henshin. Perder logo para ele. Já fui transformando o campo ali para a floresta. Para dar o campo para o Henshin atacar. Ele veio de carta mágica. Não quis me atacar. Peguei o monstro tartaruga. Joguei no campo ali. Ataquei o Henshin com o monstro tartaruga. Ele veio com o caveira negra. E atacou o meu monstro ali. Deu um dano legal. Peguei o guaxininho. Ataquei ele. O caveira negra. Perdi um tanto de ponto. Agora ele veio com o caveira negra. E finalizou bem fácil. E assim chegava ao campeonato. Agora adversários mais interessantes. Rex. Que já estava levantando a armadilha de urso. Colocando a armadilha de urso no campo ali. Para defender o meu campo. Ele fez o imortal. Me atacou ali. Ficou na armadilha de urso. Levantei a chama. Enfiei ela no monstro tartaruga. Fiz o casco ali. Enfiei o guaxininho. Deixei ela forte. Ataquei ele. Deu um dano legal nele. Ele virou a carta ali para se defender. Usei a uma. E passei o campo para a água. Dei força para a minha tartaruga. E ataquei e destruí o fracão dele. Ele virou a carta ali para defender. Usei a tartaruga gigante. Joguei ela no campo ali. Ataquei ele com a guaxininho. Destruí a carta dele. Dei dano nele com a tartaruga gigante. Ele virou a carta para se defender. Passei a hijack dele. Dei dano nele com a tartaruga gigante. E também com a guaxininho. Ele virou novamente a carta ali. Usei a lua bíscica. Em cima da guaxininho. Destruí ali a bujinganga dele. Finalizei com a tartaruga gigante. Agora era encarar o Ivo. O menino aí dos insetos. Já levantei aquele punhado de carta para jogar fora ali. Passei o campo para a água para fortalecer. Minha tartaruga ele fez ali. O mamute. O grande mamute. Bem forte ali. Aí já tive que levantar aquele punhado de carta e jogar fora. Ele estava com a carta forte ali no campo. E me deu um dano bacana. Olhei a minha mão ali. Estava complicado para o meu lado. Já não estava muito agradável essa partida. Estava perigando a perder. Coloquei a linha visível no campo. Ele me atacou de novo com o mamute e perdeu o malefos ali na minha armadilha. E deixou uma carta em modo de defesa. Olhei a minha mão ali. Estava muito difícil. Resolvi então levantar a guaxininho e mudar o aço dela para a sol ali. E colocá-la em modo de defesa. Não dava para ele destruir ela com o mamute. Ele virou o mamute para a defesa. Eu coloquei uma carta na armadilha ali muito esperto. Levantei ali a guaxininho. Ataquei o mamute dele. Quebrei ele. Ele fez a negocal e veio para cima da guaxininho. Quase que destrói a minha guaxininho. Ficou na minha armadilha. Levantei a tartaruga tigre. Joguei ela no campo. Ele destruiu o caracol dele. Dei dano nele com a guaxininho. Ele veio ali para cima da minha guaxininho com o begum e quebrou ele. Já estava me colocando em dificuldade. Eu não queria entregar fácil a partida. Tive que levantar a catapulta. Joguei ela no campo e passei as minhas cartas para a defesa ali. Ele virou também as cartas dele para a defesa. Aí levantei a lua. Levantei o casco. Joguei a lua e a concha em cima da tartaruga tigre. Deixei ela poderosa. Destruí o begum dele. Levantei a catapulta. Destruí o tigre dele também. E começava a mandar na partida. Ele virou a carta ali para se defender. Joguei o monstro tartaruga ali no campo. Destruí o cocodilho dele. Dei dano nele com a tigre. Dei dano nele também com o monstro tartaruga. Ele veio ali na defesa. Aí sim. Destruí a carta dele ali. A ferroada letal com o tigre. Dei dano ali. E finalizei a partida. Agora encarar a bela. A Mai já estava ali levantando o canhão. Enfiando na tartaruga gigante. Joguei ela no campo em modo de defesa. A Mai virou a carta dela para a defesa. Peguei o casco ali. A concha. Enfiei ela em cima da tartaruga gigante. Destruí a máquina dela. Ela veio ali outra vez para a defesa. Aí levantei aquele punhado de cara. Joguei fora. Joguei a guaxini no campo. Desceu o peixe colorido dela. Dei dano nela com a guaxini. Ela veio para cima da guaxini. Lícou a tartaruga tigre. Quebrou minha guaxini. Aí eu levantei a guaxini. Enfiei nela ali uns equipamentos. Joguei ela no campo. Destruí a tartaruga tigre. Dei ela com a guaxini. A minha carta gigante ficou bonita. Prateada ali. Passei a hijack nela. Dei dano nela ali com a do gigante. E também com a guaxini. A vitória já estava pertinho. Ela virou a carta ali para defender. Peguei o monstro tartaruga. Destruí a carta dela com a gigante. Finalizei com o monstro tartaruga. Agora encarar a bandite. O bandido. Já fui ali virando o campo para a água. Para deixar os meus bichinhos também bem fortes. Ali quando o bandite aproveitou. Já fez ali o dragão de estimação. Bem poderoso. Me atacou ali. Usei o buraco. Tirei ali. O dragão de estimação dele com o buraco. Ele veio na defesa agora. Não quis fazer nada. Eu também coloquei ele ali em vizio. Para proteger de ataque. Ele veio na defesa de novo. A minha mão não ajudava. Tive que levantar umas cartas ali. Jogar fora ali. Para livrar delas. Ele veio e me atacou ali com a máquina. E ficou na minha armadilha. Agora eu tinha ali na mão. Eu tinha ali a tigre. Tinha ali a lua. Enfiei a lua na tigre. Joguei o tigre ali forte ali no campo. A tartaruga tigre ali. Deixei ela em modo de defesa. Passei a raia de acne. Levantei a tigre. Ataquei. Deu um dano legal nele com a tigre. Ele veio para cima da tigre ali. E quebrou minha tartaruga. Levantei ali a gigante. Quebrei a maga dele. Agora sim. Ele virou a carta ali para defesa. Peguei o armadilho. Coloquei ela no campo ali. Destruí o caniçal dele. Ele virou a carta para se defender. Olhei a minha mão ali. Dava para levantar a guaxini. Ele enfia o canhão na guaxini. Joguei ela no campo. Destruí ali uma carta dele. Dei dano nele com a guaxini. Ele veio novamente ali para se defender. Levantei ali o monstro da tartaruga. Joguei ele no campo. Peguei a gigante. Quebrei a besta dele. Dei dano nele com a guaxini. E também com o monstro da tartaruga. Ele veio para cima do monstro da tartaruga ali. Quebrou a tartaruga ali. Com o rei rex. Coloquei outro equipamento em cima da guaxini. Fui para cima do rei ali. Quebrei ele. E finalizei. Contra o chade. Já estava muito bem. Levantando o pássaro. Tartaruga. Jogando o pássaro. Tartaruga no campo ali. Em modo de ataque. O chade já virou a carta dele ali para se defender. Levantei a guaxini. Fiei nela a lua. E dois canhão. Deixei a tartaruguinha forte. Destruí a serpente dele. E dei dano nele ali. Com o pássaro. Tartaruga. Ele virou a carta para se defender. Levantei o casco. Enfiei ele. A concha no tigre. Joguei ele no campo ali. Destruí a carta dele. Dei dano nele com a guaxini. E também com o pássaro. Tartaruga. Ele virou a carta para se defender. Passei o campo para a água. Fortaleci meus bichinhos. Destruí ele. E a máquina dele. Dei dano nele com a guaxini. E finalizei. Agora o adversário. Osso duro. É Bakura. Já fui levantando aquele punhado de carta para jogar fora a minha mão. Não ajudou nada. Quando eu dou Bakura. O Bakura veio de carta mágica ali. Levantei o passo. Tartaruga. Enfiei nela a concha. Deixei ele forte. Ataquei. Era falso. Não deu para dar dano. Ele veio na defesa. Passei a hijack dele para tirar qualquer cisma do escudo. E já dei dano ali com o pássaro. Tartaruga. Ele veio na defesa de novo. Levantei a tigre. Joguei o tigre no campo. Ataquei. Destruí a elfa dele. Dei dano nele com a tartaruga tigre. Ele veio na defesa. Nem quis atacar a minha tartaruga tigre. Levantei o monstro tartaruga. Joguei no campo também. Destruí a catapulta dele. Dei dano com a tartaruga tigre. Também com o monstro tartaruga. Novamente ali ele vira a cadeira para a defesa. Peguei a 30. Joguei a 30 no campo. Destruí o castelo dele. Dei dano nele com a tartaruga. 30. Dei dano nele com o monstro tartaruga. E finalizei. Agora o Pegasus. Esse é duro de ruer. Esse é doído. Já fui ele levantando um punhado de carta. E passando o campo para a água. E torcendo para ele não usar o tubarão. Comedor de homem. Ele veio de carta mágica. Ele me ajudou bastante ali. Aí levantei ali a guaxinim. Joguei ela no campo. Ataquei ele. Tava com a armadilha ali. Mas desarmei a armadilha. Ele veio com outra carta mágica. Levantei agora uma um punhado de cartas. Joguei ali o pássaro tartaruga no campo. E ataquei ele com o pássaro tartaruga bem forte. Aí sim. Não deu para ele fazer nada. Essa armadilha dele. Só pega monstro de 2000. Usei o monstro tartaruga ali. Ataquei. Quebrei o glicuribox dele. Desarmei outra armadilha dele com o monstro tartaruga. Ele virou a carta novamente ali para se defender. Aí eu peguei a linha invisível. Coloquei ela no campo. Ataquei o gos dele. Destruí o gos dele. Ele virou a carta ali. Já para defender. Peguei ali. Destruí também o Kaiser dele. O Imperador. Dei dano ali com a tartaruga gigante. Ele não quis atacar minha tartaruga gigante. O Pegs é muito esperto. Usei o buraco ali. Joguei no campo ali. Preparando para usar o buraco. Destruí ali o dragão dele. O Meteorico. Ele virou a carta dele para defesa ali. Usei outra carta mágica. Destruí outro Meteorico dele ali. Dei dano com a gigante. E finalizei. Agora ela encarará a princesa da serpente. A Isis. Já coloquei ali a tartaruga gigante. Com o equipamento. Coloquei ela no campo. Em moda de defesa. Soquei outro canhão em cima da gigante. Destruí ali o dragão d'água. Ela virou a carta ali para se defender. Levantei ali um punhado de cá. Joguei fora. Joguei a guaxini no campo. Ataquei ela com a tartaruga guaxini. Fraquinha. Não quis passar o campo para água. Para isso. Ia ajudar muito a Isis. E podia ali ser fatal para mim. Joguei umas cartas fora ali. Descartei. Recoberi um pouco de vida. Destruí outra serpente dela. O dragão. O rei d'água ali. Ela veio na defesa. Estava ali com o monstro tataruga. Quebrei ali o peixe colorido dela. Com a tartaruga gigante. Dei dano nela com o monstro tataruga. Ela veio para cima do monstro. E quebrou ele com o peixe colorido. Aí levantei um punhado de cartas. Passei o hijack na Isis. E dei dano nela ali com a minha tartaruga gigante. Ela virou a carta dela para se defender. Usei a catapulta. Joguei ela no campo. Destruí ali a besta marinha dela. Veio para cima da catapulta com o dragão ali. E quebrou minha catapulta. Peguei a guaxini. Enfiei nela a lua ali. Quebrei o dragão d'água dela. E dei um dano legal nela com a tartaruga guaxini. Ela veio ali com o miseruzano para cima da guaxini. E quebrou ela. Enfiei a lua mista e o canhão na guaxini. Joguei ela no campo. Destruí o miseruzano dela. E dei dano nela ali com a gigante. Finalizei a Isis. Agora era o terrível Caiba. E seus dragões. Já fui colocando a linha invisível ali para proteger meu campo. Ele me atacou ali com um mago sem rosto. E ficou na linha invisível. Olhei a minha mão ali. Resolvi colocar a Umi no campo. Ele não quis me atacar. Virou a carta dele para a moda de defesa. Estava me dando chance o Caiba. Aí sim. Fiz o casco ali. Enfiei na gigante. Fiei o canhão nela também. Passei o campo para a água. Deixei minha tartaruga terrível. De forte. Ataguei. Destruí a carta dele. Ele virou a carta ali para a defesa. Agora era jogar algumas cartas fora ali. E tentar fazer uma armadilha ali para ele. Destruí a catapulta dele. Dei dano nela com a minha catapulta fraquinha. Ele veio para cima da catapulta com o papagaio dragão. Quebrou minha catapulta. Levantei ali o casco. Equipei na tigre. Joguei no campo. Destruí ali o papagaio dragão. Dei dano nele com a tartaruga tigre. Ele virou a carta dele para se defender. Usei ali o pássaro tartaruga. Quebrei ali o ceifador. Dei dano com a tigre. E finalizei ele com a tartaruga gigante. E fui aí pegar o mapa do soldado. O soldado pode ser um adversário também tranquilo. Coloquei a carta 1 ali para passar o campo. Ele usou a tartaruga. E quebrou minhas pernas. Tive que usar ali a minha carta armadilha. Ele aproveitou ali. Já fez uma tartaruga ali bem forte. Deixou ela ali a pedregulho em modo de defesa. Me atacou ali. Ficou na minha armadilha. Eu estava ficando em dificuldade. Aí resolvi passar o campo para a água. Fortaleci ali a tartaruga dele. Não tinha problema. Estava com a carta hijack na mão. Ele usou o presente de fada. E me deu um dano ali. Aí eu peguei a guaxini. Toquei um canhão na guaxini. E joguei ela no campo. E passei a hijack nele. Tirei ali a tartaruga forte dele. Dei dano com a minha tartaruga guaxini. Ele virou a carta ali para a defesa. Para se defender. Levantei outra guaxini. E enfiei nela a lua. Joguei ela no campo. Destruiu o invasor dele ali. Dei dano com a outra. Com a chini ali. Ele veio para cima da guaxini com o palhaço. E quebrou minha tartaruguinha. Aí sim. Levantei o pássaro tartaruga ali. Fui para cima ali do palhaço. Quebrei o palhaço dele. Dei dano nele com a guaxini. Ele virou a carta ali para se defender. Usei a 30. Joguei a 30 no campo. Quebrei a roxinha dele. Dei dano nele ali com a guaxini. E finalizei ele com o pássaro tartaruga. O Joey. Agora encarar o dragão negro do Joey. Já fui levantando aquele punhado de carta ali para jogar fora. Passei o campo ali para demônio. Que não ia me ajudar em nada. Mas também não ajudava em nada o Joey também. Ficava elas por elas. Já levantei ali outra carta. Joguei fora ali para abrir espaço. Ele fez ali o pardal. Me atacou com o pardal. Olhei minha mão. Estava com o pássaro tartaruga na mão. Mas não tinha equipamento para ele. Para deixar o meu pássaro tartaruga ali forte. Tive ali que usar a cabeça. Levantei a guaxini. Fiei dois equipamentos na guaxini. Passei para sol. Joguei em modo de defesa. Ele virou ali o pardal para modo de defesa. Levantei ali a 30. Joguei a 30 no campo em modo de defesa. E torcendo para ele não usar o dragão negro. Ele não tinha usado o dragão negro. Eu estava tranquilo. E usei outra tartaruga com a tapota ali. Destruí o pardal dele com a guaxini. Aí ele fez outro pardal. Vem para cima da minha guaxini. Quebrou minha guaxini. Estava ali com a carta hijack. Pus a carta hijack ali no campo. Coloquei ela preparando ali para passar a hijack. Ele usou ali o dragão negro. Agora não tinha jeito. Eu tinha ali que agir. Teria que jogar ali a carta hijack. Para limpar as cartas dele. Já que ele veio ali com a carta bem forte. Ataquei ali com a tartaruga tigre. Ele virou a carta dele ali para a defesa. Levantei a gigante ali. Tentei equipar com a lua mística. Não equipa. Destruí a carta dele ali. O flautista. Dei um pequeno dano nele com a tartaruga tigre. Ele veio para cima da minha carta ali com o touro. E quebrou minha carta. Em seguida ali fez outro pardal. Jogou ele no campo em modo de defesa. Estava ficando apertado contra o Joe. E a partida não acabava. Estava sendo enrolado aí. Quebrou o pardal dele ali com o passo da tartaruga. Dei dano nele ali com a tigre. E veio para cima da tigre. Ficou na minha armadilha. Peguei o canhão ali. Não dava para usar. Usei uma carta mágica ali no campo. Armadilha. Dei dano nele com o passo. E também com a catapulta. Ele usou uma carta ali a tremenda. Tirou mil pontos. Atacou ali. Perdeu a carta dentro da minha armadilha. Deixou o campo vazio. Ataquei ele com a tartaruga pássaro e finazei. Agora a teia 2. A minha mão já veio horrível. Mas tive que passar o campo ali para demônio. Que sabotava as cartas da teia. Já que a teia 2 usa muito carta do tipo fada. As fadas dela ficaram fraquinhas ali. Aí sim. Levantei a guaxinim. Feio o canhão na guaxinim. Destruí ali o ovo dela. Agora a minha tartaruga ali não era ajudada. Mas prejudicava bastante a teia. Com o campo em demônio. Equipei novamente a guaxinim. Destruí outra fada dela ali. E as cartas dela estavam bem fraquinhas. Em modo ali de defesa. Peguei a 30. Enfiei nela a lua. Joguei ela no campo. E destruí a cada pé. E dei dano nela com a guaxinim. Ela veio na defesa. Em seguida levantei outra guaxinim. Enfiei nela a lua ali. Destruí a ternura dela. Dei dano nela com a 30. E dei dano nela também com a outra guaxinim. As minhas tartarugas estavam fraquinhas ali. Mas a teia não podia fazer nada. Destruí ali a cada dela. Dei dano nela ali com a meu pasta tartaruga. E finalizei a teia. E já fui ali rapidinho. Encarar o mago do campo. Era habilitar o mago do campo. Pra pegar aquele pacotão de carta boa. Já fui jogando umas cartas fora ali. Que não tava me ajudando. Ele veio de carta mágica. Levantei outra vez cartas ali pra jogar fora. Pra abrir espaço pra cartas melhores. Ele fez a invasora ali do trono. Me atacou. Carta fraca. Coloquei a carta ali de água no campo. Pra tirar a vantagem dele. Deixar os guerreiros dele fracos. E fortalecer a minha tartaruga. Olhei a minha mão ali. Agora sim. Dá pra levantar a guaxinim. Enfiar nela três equipamentos. A tartaruguinha fraca. Mas passei o campo pra água ali. Ela subiu muito aí. Quebrei a invasora do trono dele ali. Ele ficou desesperado. Os guerreiros dele caiu ali de nível. E minhas tartarugas subiram de nível. Aí quebrei outro guerreiro dele ali. Ele virou a cara pra defesa. Olhei a minha mão ali. Não tava ajudando muito. Peguei a tigre. Joguei ela no campo. Destruí ali a guerreira dele. Dei dano nela com a tartaruga tigre. Ele veio pra cima da tigre ali. Ficou na minha linha invisível. Deixou o campo ali. Pra eu atacar ele com o campo sem proteção. Ataquei ele com a tigre. Ataquei ele com a guaxinim. E ataquei ele também com o monstro tartaruga. E finalizei o mago do campo. Agora era farmar pra encher o deck de cartas boas. Três dias depois. Farmei com o Henshin. Farmei com o Shad. Farmei com o Pegasus. Farmei com o Kaiba. Farmei também com o mago do campo. E já tinha farmado quando é o Mastercard. Juntei aquele punhado de cartas aí. Cartas de equipamento. Deixou um baralho muito parrudo. E já tava prontinho pro primeiro carinha da água. O primeiro carinha da água já estava levantando a Pedregulha. Enfiando na Pedregulha a Mega Morph. No campo de água a Pedregulha fica muito forte. Não tinha como ele fazer nada. Ele já virou a cara ali pra mó defesa. Peguei a cara da Hyde Jack. Joguei ela no campo. Levantei a Pedregulha. Destruí a Pedregulha dele. Ele virou a cara ali pra se defender. Peguei ali a tartaruga gigante. Enfiei nela a Mega. Deixei ela mega poderosa. Tá aquele com a Pedregulha e também com a gigante. Em seguida ali ele virou a carta pra se defender. Foi só levantar ali a Guaxinif. Enfiar nela o Castelinho. Quebrar ali a Cobra Vermelha dela. E finalizar ali bem fácil. E já fui ali bem rapidinho. Encarar o segundo carinha da água. Já coloquei a carta na Armadilha Runa. Pra se defender de ataque. Ele já fez ali o Dragão Trovão. Duas cabeças. Me atacou. Perdeu na minha Armadilha. Ele sempre faz essa carta. Equipei o Pássaro ali com a Mega Morph. Ataquei ele muito forte. Com a Tartaruga Pássaro. Ele virou a carta ali pra modo de defesa. E já estava se defendendo novamente. Olhei a minha mão ali. Peguei a Pedregulha. Joguei ela no campo. Destruí o escudo ali. Dei dano nele com a Tartaruga Pedregulha. Ele veio pra cima da Pedregulha. Com a Tartaruga Caranguejo. E quebrou minha carta. Quebrei ali a Tartaruga Caranguejo dele. Dei dano nele com a Tartaruga Pedregulha. Ele veio ali com a Cobra Rugidoura do Mar. E atacou a Pedregulha e quebrou ela. Quebrei a Cobra dele. E finalizei. E já fui ali rapidinho para o campo de montanha. Encarar o primeiro carinha. Já coloquei ali a carta armadilha. Ele fez o dragão trovão duas cabeças. E ficou na minha armadilha. Peguei outra carta armadilha. Coloquei no campo ali pra defender de ataques. Ele fez ali o Passolar. Me atacou e ficou de novo na minha armadilha. Estava terrível nas cartas armadilha. Levantei ali a Raid. Coloquei ela no campo ali pra tirar as cartas dele. Ele fez ali o dragão armado. Me atacou. Levantei a Guaxinife. Feirei a Guaxinife. A Mega Moth e a Concha de Aço. Deixei a Guaxinife forte. Ele ataquei o dinossauro dele. Quebrei ele. Ele pegou a maldição do dragão. Veio pra cima da Guaxinife. Já quebrou minha tartaruguinha. Levantei a Tigre. Enfiei o castelo na Tigre. A presa da besta. E também o poder de Keishin. Joguei no campo ali. Passei a Hijack nele. Deixei minha tartaruga Tigre ali no campo. Em modo de defesa. Ele veio na defesa. Levantei a gigante. Enfiei na gigante. De um poder do Keishin. Mega Moth. Presa da besta. Deixei a tartaruga gigante ali no campo. Destruí o pássaro monstruoso. Dei dano nele ali. Com a minha tartaruga Tigre. Ele veio ali com a carta em modo de defesa. Passei o campo pra água. Destruí outro passarinho dele ali. Dei dano nele com a tartaruga gigante. Ele virou o campo pra montanha. Deixou ali o campo vazio. Eu ataquei ele com o pedregulho. E finalizei. Agora era o segundo carinha da montanha. Não ia ser difícil também. Meu baralho estava muito bom. Contra esses carinha. Já fui levantando ali. Jogando a trinta no campo. Em modo de defesa. Ele veio ali com o dragão de estimação. E quebrou minha trinta. Olhei a minha mão ali. Resolvi colocar a rum na armadilha no campo. Pra tirar uma das cartas dele. Ele me atacou ali. Com o serpente da noite. Ficou na armadilha. Me deu dano ali com o dragão de estimação. Peguei a gigante ali. Enfiei na gigante ali. Alguns equipamentos. Quebrei o dragão de estimação dele. Ele virou a carta pra defesa. Olhei a minha mão. Estava ali com o poder de Keishin. Joguei em cima ali. Da minha gigante. Deixei ela mais forte. Ataquei. Destruí o passarinho dele. Ele veio na defesa novamente. E estava ali com a tartaruga ali na mão. Não estava me ajudando muito. Destruí o pássaro solar dele. E coloquei ali. O meu pedregulho em modo de defesa. Mudei o campo pra água. Agora sim. Deixei a minha tartaruga um pouco mais forte. Destruí o dragão imperador. Já dei dano ali. Com a tartaruga pedregulha. Ele veio pra cima da pedregulha. E quebrou minha pedregulha. Enfiei ali a concha em outra pedregulha. Joguei ela no campo ali. Destruí ali os irmãos. E dei dano ali com o pedregulho. Em seguida ele virou a carta ali. Pra se defender. Peguei outra concha. Enfiei em cima da pedregulha ali. Quebrei ali outros gêmeos dele. Dei dano nele com a pedregulha. E finalizei ele. Agora era encarar ali o labirinto. Já fui ali direto pro labirinto. Já colocando a carta armadilha ali. Ele não quis me atacar. Ele virou ali a carta dele pra se defender. Levantei ali a catapulta. Enfiei dois equipamentos na catapulta. Deixei ela em modo de defesa. Ele novamente ali se defendendo. Virando a carta dele pra defender. Peguei ali o poder. Joguei em cima da minha tartaruga. Deixei a catapulta mais poderosa ali. Ele virou novamente a carta ali. Estava só na defesa. Eu usei o buraco. Peguei o buraco ali. Joguei ele no campo. Mas não usei o buraco. Só deixei ele preparado pra usar. Eu dei uma olhada na minha carta ali. Resolvi colocar a guaxininha ali no campo. Em modo de defesa fraquinho. Ele veio pra cima da guaxininha com o tanque. E ficou na minha armadilha. Mas quebrou ali. Minha guaxininha ali. Com o jiraigumo. Agora sim. Mudei o campo pra água. Levantei a catapulta ali. Comecei a destruir as cartas dele. Coloquei a pedregulha no campo ali. Destruí outra rocha dele ali. Com a minha catapulta. Ele vindo de carta mágica ali. Estava tranquilo. Passei a pena nele ali. Pra tirar qualquer chance dele usar uma carta mágica ali. Ele veio ali novamente na defesa. Estava só se defendendo o labirinto. Peguei a megamorf. Enfiei no pedregulha. Ataquei. Era a sombra da parede. Tive que quebrar ela ali. Com a catapulta. Ele fez ali o dragão trovão. Duas cabeças ali. Me assustou. Atacou ali. Destruiu a minha pedregulha ali. Tive que levantar ali a concha. O castelinho. Enfiar em cima do pedregulha. Jogando no campo. Destruí-lhe a cobra rugidora dele. Em seguida. Ele virou a carta ali. Pra se defender. Peguei a tartaruga tiga. Enfiei três. Besti nela. Três. Besti nela. Três. Presa da besta. Destruí ali. A pedrinha dele. E finalizei. O labirinto. Agora. Era ir em direção aí. Ao seto dois. Esse também é brabo. Já fui mudando o campo ali. Pra água. Pra fortalecer meus monstros. Ele virou a carta também. Pra se defender. Esses adversários. Estavam gostando aí. De jogar na defesa. Peguei novamente a catapulta. Enfiei dois equipamentos. Joguei ela em mod de defesa. Ele veio ali de carta mágica. Peguei a carta armadilha. Coloquei ela no campo ali também. Pra proteger ele de ataques. Usei outra carta de equipamento. Em cima da minha catapulta. A catapulta ficou mais forte. E ele na defesa. Eles estavam se defendendo bastante. Peguei a pedregulha. Joguei ela no campo ali. Ataquei a carta dele. Desarmei uma das armadilhas. Que ele tava com ela no campo ali. E ele veio outra vez na defesa. O seto dois. Estava bem tranquilo. Não estava apelão. Peguei. Quebrei ali o metalzoa dele. Ele passou a pena na minha carta armadilha ali. Dei aquela olhada na minha mão. Resolvi levantar ali. A guaxinim. Enfiei nela três presas da besta. Joguei ela forte no campo. Ataquei. Era a sombra da parede. Quebrei. Usou a dele ali. Ele usou a carta ali. Achado o spell. Quebrou o poder das minhas cartas. Peguei duas conchas mais rápido ali. Joguei em cima da catapulta. Fortaleci ela de novo. E quebrei o dragão milenar dele. Ele virou a carta ali pra se defender. Levantei a catapulta. Enfiei nela o castelo. Quebrei ali outro dragão dele. Veio um dano legal nele ali. Com a catapulta. Ele veio e pegou o dragão milenar. Peguei uma concha. Enfiei em cima da gigante. Ele joguei ela no campo. Ataquei. Destruí o dragão milenar dele. Finalizei ele com a tartaruga catapulta. E rapidinho. Já fui passear na floresta. Já estava levantando ali a carta um. Colocando a carta um ali no campo. Ali pra passar o campo pra água. E tirar a vantagem dele. Ele veio de girar a guma ali. Levantei a tartaruga. A chinifinha. A megamoth peso da besta. Deixei a tartaruguinha forte. Passei o campo ali pra água. Fortaleci mais ainda minha tartaruguinha. Quebrei o girar a guma dele. Ele não aceitou. Mudou o campo ali pra floresta de novo. Joguei o castelinho em cima da guaxinilha. Deixei a mais forte. Deu um dano nele. Bem legal ali. Ele veio na defesa. Passei a hijack nele. Usei a guaxinilha de novo. Deu outro dano nele. Poderoso ali. Ele veio novamente na defesa. Olhei a minha mão ali. Dá pra levantar ali a tartaruga. A guaxinilha. Colocou o cara no campo. Destruiu o tom jack dele. Ele veio pra cima da guaxinilha. Quebrou a guaxinilha com o touro. Aí foi fácil. Foi só levantar a catapulta. Enfiar dois equipamentos nela. Destruir o touro dele. Com a guaxinilha. E finalizar com a catapulta. E já fui ali rapidinho também. Encarar o segundo carinha da floresta. Esse é mais difícil. Ele tem a mariposa. Já mudei o campo pra água ali. Pra tirar a força da mariposa dele. Ele veio com a mariposa. Só que ela veio de 3.500 só. Já peguei a catapulta ali. Pra pegar a mariposa dele. Ele pegou ali. Vem me atacou com a mariposa. Ficou no meu armadilha. Me atacou ali com um besouro bem mais fraco. Levantei a tartaruga gigante. Fiquei nela a megamófona. E poder de queixi também. Concha de aço. Deixei ela forte ali. Ataquei. Quebrei o besouro dele. Ele veio ali com a mariposa. Em modo de ataque. Aí eu peguei a gigante ali. Coloquei a presa da abelha. Quebrei a mariposa dele. E dei dano nele ali. Com a tartaruga gigante. Ele virou a carta dele. Pra defesa ali. Já tava se defendendo. Peguei ali minha tartaruga gigante. Quebrei o milênio dele. E dei dano nele com a outra gigante. E finalizei com a catapulta. E já fui ali rapidinho. Para o primeiro carinho do deserto. Coloquei ali a carta armadilha. Pra proteger de ataque. Ele veio na defesa. Olhei as minhas cartas ali. Pra ver se tinha algum astro interessante. Resolvi levantar a tartaruga tigra. Ali enfiei a três equipamentos dela. Jogar ela no campo ali forte. Em modo de defesa. Não quis atacar. Não quis fazer nada. Porque ele estava ali com a parede no campo. Defendendo o campo dele com o labirinto. Neste campo de deserto. Fica bem forte. Peguei a gigante. Enfiei nela alguns equipamentos. Também não quis atacar. Porque o labirinto. A parede nesse campo. É muito forte. Aí peguei a megamorf. Joguei ela em cima da minha tartaruga. E ataquei. Destruí a parede dele. Dei dano nele ali. Com a tartaruga tigre. Ele veio pra cima da tigre ali. Perdeu o dinossauro dele ali. Na minha carta armadilha. Aí sim. Ataquei ele com a tartaruga tigre. Ataquei ele também com a gigante. E finalizei. Agora encarar o segundo carinha do deserto. Já estava ali também. Levantando as cartas. Pra mudar o campo. E fiz uma besteira. Fiz uma fusão ali. Que não adiantou nada. Ele fez a areia mista. Que me atacou forte. Tive que levantar o pássaro. Tantaruga ali. Enfiar nele um tanto de equipamento. Deixar poderoso. Destruir a rochinha dele. E já tomar ali. A frente de novo da partida. Coloquei a carta armadilha ali. Destruí o mago negro dele. Ele veio na defesa. Levantei a gigante. Coloquei preso da abençã na gigante. Ataquei. Destruí o cagenzinho dele. Dei aquele dano forte nele. Com a minha outra tartaruga gigante. Ele virou a carta dele pra defesa. Passei a high jack nele. Dei aquele dano forte nele. Com a pássaro tartaruga e finalizei. E já fui ali rapidinho encarar o segundo mago do campo. Mago que pura. Já fui levantei algumas cartas. Joguei fora. Joguei a tartaruga tigre ali no campo. Em modo de defesa. Ele também veio na defesa. Estava estranho esse jogo. Os adversários estavam usando muitas cartas. E bode de defesa. Acho que meu deck estava influenciando o jogo. Já que a minha tartaruga tem defesa alta. Peguei a carta radia. Coloquei ela no campo ali. Preparando pra limpar as cartas dele. Ele me atacou ali. Ele atacou a tartaruga pedregulha. E quebrou minha tartaruga. Coloquei uma carta armadilha no campo ali. Pra proteger de ataques. Ele me atacou ali. Atacou a tigre. Ficou na minha armadilha. Mas me atacou ali. Com o caçador de dragão. E quebrou minha tartaruga. Levantei ali a gigante. Veio nela um tanto de equipamento. Passei a high jack nele. Tirei as cartas dele. E ataquei ele com a tartaruga gigante. Dando um dano gigante nele. Ele virou a carta ali. Pra se defender. Levantei a tartaruga pedregulha. Não quis usar ela. Levantei a 30. Enfiei o castelinho nela. E a presa da besta. Joguei ela no campo. Destruí o Gaia. O cavaleiro. E dei dano ali. Com a minha tartaruga 30. Ele veio pra cima da 30 ali. Com o dragão caveira negra. Quebrou ela. Aí eu peguei outra gigante ali. Equipei ela. Destruí ali. A carta dele. E finalizei. E agora era encarar ali. A parte final. Os irmãos. O primeiro. O guardião. Sebeck. Já fui tirando a vantagem dele. Passando a vantagem pra mim. Ele me atacou ali de metalzoa. Que fica fraco no campo de água. Peguei ele pedregulha. Enfiei ali uns equipamentos em pedregulha. Deixei ela forte. Joguei no campo. Destruí ali o metalzoa dele. Ele veio na defesa. Peguei a carta armadilha. Coloquei ela no campo. Ele destruiu o zoa dele. A partida também já estava na minha mão. Ele veio pra se defender de novo. Peguei a tartaruga gigante. Joguei ela no campo. Destruí ali o zoa dele. Ele não quis me atacar. Virou a carta ali pra se defender. Peguei outra gigante. Fiei ali. A concha na gigante. Destruí a aranha. Lançador dele. Dei dano nele com a gigante. Finalizei com a tartaruga pedregulho. Agora era encarar o guardião. Aí Neku. A minha mão também já estava bem boa. Dava ali pra fazer um equipamento legal com a gigante. Equipei a gigante ali. Deixei ela forte. Joguei ela no campo. Em modo de defesa. Ele também veio pra se defender ali. Aí eu levantei mais um equipamento. A concha. Joguei em cima da gigante. Ergui ela. Ataquei. Destruí o zoa dele. Ele virou a carta novamente pra se defender ali. Levantei a tartaruga tigre. Enfiei nela o equipamento ali. Joguei ela no campo forte. Destruí outro zoa dele. Dei dano nele com a tartaruga tigre. Ele veio pra cima da tigre. Com o Kaisenjin. Quebrou minha tartaruguinha. Levantei ali algumas caras. Passei o campo pra água. Destruí ali o Kaisenjin dele. Ele não aguentou. Virou o campo ali pra demônio de novo. Deixou o campo ali vazio. Foi só equipar ali o guaxininho. Atacar ele. Finalizar com o campo sem carta. Agora ele encarar o chato. O Renjin aí. Já fui colocando a carta armadilha no campo. Ele veio com a pena. Aí varreu minha carta armadilha. Levantei ali uma carta. Duas cartas. Joguei uma fora. Fiquei com a pedregulha. Taquei sem cismo ali com a tartaruga. Pedregulha. Pegou o guardião do portão e quebrou minha tartaruga. Peguei outra carta armadilha. Coloquei no campo ali pra proteger meu campo. Ele veio com a pena novamente. Varriu ela e me deu um dano legal. Quase acabou com meus pontos ali. Aí eu levantei a gigante. Fei um, dois, três, quatro equipamentos na gigante. Mudei ela pra Marte ali pra fugir da mariposa. Ataquei ali o guardião do portão dele. Pronto, né? Aí ele ficou doido. A máquina desesperou. Me atacou ali. Já começava a entregar a partida. Já desesperada. Aí eu equipei mais uma carta em cima da minha tartaruga. Deu um dano poderoso. Ele veio na defesa. Aí eu peguei a guaxiní. Coloquei ela no campo ali. Destruí um matador de dragão dele. Ele veio pra cima da guaxiní. Quebrou a aquaranha lançada ali. Mas deixou ela exposta ali em modo de ataque. Taquei ela. Aí finalizei o henshin. Que ficou aí brabo. Mas de nada adiantou. E já tava prontinho também pra encarar o seto três. O poderoso. Já fui levantando ali a carta armadilha pra proteger do ataque do dragão supremo. Ele veio ali fraquinho de dragão de olhos azuis. O dragão branco. Aí levantei ali a tartaruga taputa. Coloquei ela em modo de defesa. Ele veio com metalzoa também bem fraca ali. Me atacou. Peguei a rajé. Coloquei ela no campo ali. Ele varreu a minha rajé. Que me atacou. Ele com metalzoa. Levantei a tartaruga guaxiní. Enfiei nela quatro equipamentos. Deixei a tartaruguinha forte. Passei ela pra sol. Ele destruiu a máquina dele. Ele veio ali com o dragão meteorico. Dragão negro. E acabou ali com a minha tartaruguinha. Coloquei a carta armadilha no campo. Ele varreu ela. Ele me atacou ali com o meteorico. E quase acabou também com meus pontos ali. Aí eu levantei outra tartaruga cataputa ali. Enfiei nela um punhado de equipamento. Joguei ela no campo ali. E coloquei ela em modo de defesa. Ele virou a carta dele pra defesa. Estava fraco aí o seto três. Peguei numa carta megamorf. Enfiei no meu tartaruga. E destruí ali. O dragão meteorico dele. Ele veio com a carta mágica ali. Eu peguei uma carta armadilha. Também coloquei no campo ali. Pra proteger. Ele veio e me atacou ali. Perdeu o dragão branco dele. Na minha carta armadilha. Olhei a minha mão ali. Resolvi varrer a carta dele com a pena. Ataquei e destruí a sombra da parede dele. Ele veio ali pra cima da minha tartaruga. Desesperado. A máquina estava ficando louca. Me atacou. Perdeu o dragão branco ali. Eu peguei a gigante. Coloquei equipamento. Finalizei ele. Ele ficou desesperado ali. Brigando com o Henshin. E veio aí o Dark Knight. Com o Dark Knight eu me dei muito bem. Já peguei a tartaruga gigante. Já coloquei ela gigantesca ali no campo. Em modo de ataque. Ele veio da defesa. Peguei a carta armadilha. Já coloquei ela ali. Também destruí a rainha cosmo dele. Ele virou a carta novamente. Pra se defender. Eu peguei a tartaruga passa. Enfiei a megamorf. Destruí a rainha cosmo dele. E dei dano nele com a minha tartaruga gigante. Ele veio pra cima ali da minha tartaruga. E ficou na minha armadilha. Com o dragão caveira negra. Aí foi fácil. Ataquei ele com a tartaruga passa. Passou com a tartaruga gigante. Finalizei a partida. Já fui aí direto para o chefão final. Esperando que o chefão também viesse fraquinho. Coloquei a carta armadilha. E o chefão veio fraco. Ele usou só o guardião do portão. Já estava demonstrando fraqueza. Era só passar o campo pra água. E eu ia andar muito bem. Ele veio ali com a mariposa. E me atacou ali. E estava fraco. Aí o chefão final nessa partida. Levantei um punhado de carta ali. Peguei a gigante. Deixei ela mais forte ali. Passei o asso dela ali pra Marte. E freiei a mariposa dele. Ele parou ali. Não quis fazer nada. Colocou uma carta ali no campo. Eu já imaginava que ia dar pra mim. Passar pelo chefão de primeira. Aí ele veio destruir uma das minhas cartas ali. Eu olhei a minha mão ali. Resolvi levantar mais algumas cartas ali. Pra jogar fora. Peguei a catapulta. Coloquei ela no campo ali. Em modo de defesa. Ele veio com a rainha Cosme. Destruiu ali a tartaruga catapulta. Olhei a minha mão ali. Estava com uns bons equipamentos ali. Que dava pra fortalecer a minha tartaruga gigante. Deixei ela mais poderosa. Já destruí ali a mariposa dele. Já vi ali que a partida ia ser minha. Saí ali com um buraco. Mas não dava pra usar o buraco ali. Porque minha carta estava com um nível bom ali. Joguei o buraco fora. Coloquei a tartaruga guaxini no campo ali. Destruí a máquina dele. Que perde força no campo de água. Ele me atacou com outra máquina ali. Olhei a minha mão. Resolvi levantar a tartaruga pássaro. Enfiei em dois equipamentos. Deixei mais forte ali. Comecei a destruir as cartas dele. Ataquei a rainha Cosme dele ali. E ele fraco. Ele não estava pelão. Aí sim. Veio a hijack. Passei a hijack nele. Dei um dano nele com a gigante. Também com a pássaro. E finalizei o chefão. E assim chegava. Mais uma vez aí. Ao final do jogo. Yugi ou formidem membros. Dessa vez aí. Usando cartas monstros. Do tipo tartarugas. Se você ainda não for inscrito no canal. Quiser dar aquela força monstruosa para a gente. Se inscreva. E não esqueça aí. De deixar o like também. Aquele gostei. Aquele curtir no vídeo. Isso ajuda bastante aí. Na divulgação. Para mais pessoas. Valeu. O que você ainda não for inscrito no canal. O que você ainda não for inscrito no canal. E aí. O que você ainda não for inscrito no canal. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.